Dilma se revelou uma mineira de coração muito duro. Não prestigia o Estado, em detrimento de vários programas que tem feito para o Nordeste do Brasil. Não está atendendo os mineiros com as obras essenciais para o desenvolvimento do Estado e do país, sobretudo na malha rodoviária federal. Se quisesse, já desde ministra da Casa Civil, há mais de oito anos, teria autorizado a duplicação da Rodovia da Morte, a BR-381. Dentre tantas outras obras que Minas precisa e que ela insiste em não autorizar a sua realização. Minas, pela posição geográfica estratégica que ocupa no centro do território brasileiro, aliás, um país de proporções continentais, tem as principais rodovias federais do país passando por Minas. É o caso da 381, da 262, da 116 e da 040. E é claro que, assim como em outros tempos, em outros governos, foi possível fazer a duplicação de rodovias de igual importância em outros estados, Dilma já poderia ter feito essas obras em Minas Gerais. Mas preferiu privilegiar outras áreas do país, outras regiões do país, que também precisam de investimentos, mas precisam tanto quanto Minas. O que ocorre é que nós temos em Minas um governo do PSDB, um governo contrário ao presidente Dilma, que, portanto, não dá um tratamento republicano a esse tema, que é tão caro para todos nós brasileiros, que é a questão da infraestrutura rodoviária. Gostaria de fazer com que todos os mineiros acreditassem, numa perspectiva muito concreta que temos pela frente, verdadeiramente real, de fazer com que o interior de Minas Gerais seja mais forte, mais rico, mais próspero, mais desenvolvido. Para isso é fundamental algo que o senador Aécio Neves vem propondo de forma intransigente, insistindo muito com esse tema, que, pelo visto, nós não veremos discuti-lo, não veremos a discussão no governo da presidente Dilma, porque ela é contrária a essa tese, que é a reforma do Pacto Federativo. E o que é isso? É exatamente tirar da União Federal uma parcela do enorme bolo de arrecadação que ela possui para distribuir melhor entre os estados e os municípios. Com isso, com certeza, as cidades ficarão mais ricas. E há muitos prefeitos, inclusive, em grandes dificuldades econômicas, com dificuldades, inclusive, de pagar a merenda escolar e o transporte escolar.